Todas essas histórias são incríveis e interessantes a ouvir, a aprender e a conectar as pessoas, a trazer-as juntos. Podia fazer o windsurf em Coimbra, que era uma coisa que nunca me passou pela cabeça, e a determinada altura estava a andar do windsurf e comecei a ver pontos vermelhos debaixo d'água, porque é um rio pouco poluído, não há indústria. E quando mergulhei, intrigado com o que é que estava debaixo do rio, descobri que eram carros de compras. O que mudou em mim é ter muita sensibilidade, e se eu tiver sensibilidade ao longo de todos os meus dias, acabo por ter cuidado com o lixo que faço, o que é que faço ao meu lixo, e tanto sempre reduzir, reduzir, reduzir ao máximo. Com amor, se nós dedicarmos o nosso amor àquilo que nós fazermos, por muito simples que seja a nossa ação, eu acho que se torna em algo grandioso. Eu sou muito descrente, e não devia estar a dizer isto, mas a verdade é que eu não consigo ignorar as coisas que acontecem à minha volta, e a forma como as pessoas são alienadas com o problema e ao mesmo tempo são negligentes com o planeta Terra e com as gerações futuras. Como as coisas estão neste momento ainda a acontecer, como os governos continuam a atrasar e atrasar as medidas, eu acredito que nós não vamos conseguir salvar o planeta. Acho mesmo que vamos entrar em total ebulição e não vamos conseguir. O que eu gostaria que as pessoas entendam é que eu não estou limpar o planeta. E eu não estou feliz se eu ouvi que as pessoas estão dizendo obrigado por limpar o planeta. Isso me faz um pouco triste, porque não é o ponto por que estamos fazendo isso. Não é possível limpar o planeta. Tudo bem, tudo bem, estou agora a fazer a minha entrevista. Aqui para ti me... Sim, sim. Ok, estamos aqui no meio da praia. Está aqui uma bandeira azul, está ali uma bandeira azul a marcar o sítio. Então vem cá, vem cá a ter. Até já. Então, hoje estamos aqui com Pedro do Sailing Club. Ele nos dá um ótimo praia sobre o problema do que nós temos aqui. Oh meu Deus! Ah! Tchau! 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 Tchau!